Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Evolution 2, nosso quarto episódio desta série, desse jogo tá bem gostosinho. A princípio tá bem tranquilo, não sei se é por causa da memória muscular do primeiro, mas tá bem tranquilinho, estamos com 60% da campanha, ou seja, rumo ao Oregon agora, a quarta etapa da nossa missão. E logo na thumb já temos um espaço aéreo contestado por Pterodátilos, caralho, isso é louco, isso é louco, isso eu não faço ideia do que vai acontecer, então vamos que vamos, vamos dá-lhe, vamos jogar um Jurassic World. E se você quiser mais, tem aí a playlist pra você ver todos os episódios desde o começo, que assim dá pra acompanhar as etapas... Ó, rega... Aí ó... Provavelmente, concordo, estão migrando, mas e se um dos animais decidir brincar de pega-pega com um avião comercial? E aí? O mundo moderno e o pré-histórico em uma rota de colisão direta. Um problema mesmo, hein? Construiu o seguinte, redoma de aviário, centro de incubação de aviário e centro de expedição... Ai caraca. Se Owen e Lambert forem capazes de fazer o que prometeram, precisaremos de instalações para os voadores. Vamos começar com as redomas de aviário e um centro de incubação. Ah, e centro de expedições também, mas como você sabe, o tempo não está do nosso lado. Tá. A gente tem uma redoma de aviário então pra fazer. O aviário é um complexo de redomas que pode hospedar répteis voadores. Redomas de aviário devem ser fixadas nas bordas de uma das plataformas para formar um único complexo. Cada complexo precisa de um centro de incubação de aviário para funcionar e galerias de observação de aviários também podem ser anexadas para conseguir visibilidade. Ou seja, a gente precisa... Caraca, é uma nova mecânica, completamente nova inclusive, né? Mas tudo bem. Eu estava dando uma olhada no mapa aqui porque eu acho que eu vou fazer o aviário bem centralizadão aqui, tá ligado? Que é o meu primeiro aviário, mano. Eu nunca construí o aviário. Eu não lembro, acho que não tinha aviário no primeiro, mas eu não me recordo. Antes de construir isso, você deve pesquisá-lo primeiro. Então vamos abrir o núcleo de pesquisa. E aqui... Ah, mas eu não tenho cientistas. Pô, zerou meus cientistas? Sério, é um... Tá, uma coisa que a gente já aprendeu é que vale a pena contratar cientistas mais baratos desde que eu consiga evoluir eles depois. Eu já vi três aqui. Dei uma de 112 e uma de 94. Cara, eu vou contratar todos os mais baratinhos. Pode dar, pode dar, pode dar, que eu já vi que a última aqui custa 62 também. E aí eu posso pegar um dos mais caros, talvez? Bom, nem precise, talvez, né? 179 aqui, mas acho que esses três a princípio eles vão segurar bem as pontas. Então a gente, pra construir aqui a redoma do aviário, eu preciso pesquisar a redoma do aviário. Então vamos lá, vamos colocar, tem que estar quatro, então dois pontinhos aqui. Podem iniciar a tarefa, centro de incubação e o centro de expedições. Qual é o centro de expedições? Centro de expedições ainda não tem. Então eu já vou dar ali aqui, um centrinho de expedições show. Ainda principal, é bom ficar esses trecos aqui, né? Do é que também a gente viu que, tipo, esses mapas estão bem tranquilos, né? Então eu não tô sentindo a necessidade de uma logística muito boa. Tá dando pra segurar, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer o aviário bem aqui no meio e eu deixo as bordas depois pra construir outras coisas, né? Na verdade o importante é que centro de expedições aqui... Ah, Black, nem é o centro de expedições que eu ia falar, não. O que eu preciso construir perto de tudo aqui é aquele que tem o de controle lá, né? O que tem o carrinho e eu não tenho ele ainda, então já vamos construir. Que é a instalação de resposta. Esse aqui é mega importante, mano. Isso aqui faz tudo, né? É, esse bagulho aqui faz tudo. E o jogo já não tá me dando os tutoriais 100% encaminhadinhos? Deixa eu já dar um grau no combustível aqui no talo. Beleza, os aviários estão desbloqueados. Eu posso já mandar na lata a redoma do aviário. Eu vou mandar daqui. Aqui, beleza. E aí eu preciso fazer um centro de incubação de aviário. Show. Isso aqui mesmo. Caralho, mas é pequenininho, né? O centro de aviário. Dá até um pouquinho de aflição. Plane um pouquinho de aflição. Deixa eu colocar meus cientistas pra melhorarem... É, pra pesquisarem melhorias pra eles mesmos, né? Eu acho que é um negócio interessante. As redes, a princípio, não. Treinamento cientista tá nível 2. Scanners avançados. É, eu vou já começar a pensar aqui no centro de treinamento deles. Centro de incubação tá subindo também. Beleza. Estamos prontos. Podemos enviar expedições pra captura remota. Essas criaturas podem voar por grandes distâncias. Então devemos nos apressar. Ok, vamos levantar voo nesses céus nada amigáveis. Tá, eu preciso contratar mais um cientista. Deixa eu ver se eu acho algum mais baratinho aqui. Ou se eu só tá os mais... É, eu vou ter que contratar esse 179 aqui. E a gente já agiliza um pouco o processo ainda, né? Então, mapa de expedições. Pterod... Ah tá, o Pterodátilus aqui, né? Eu preciso de dois pontos. Então vai só o Alasa, a princípio. Pode iniciar a tarefa dele. A gente tem um minutinho pra ele trazer aí. Capturamos voadores prontos para entrega. Nossa equipe de transporte pode trazê-los até o centro de incubação aviária. Depois os soltaremos nas redonas. Ou soltar, quer dizer, prender. Sim, em um ambiente controlado e sob supervisão e cuidados. Excelente. Estamos dentro do cronograma pra entregar ativos ao outro local. Beleza, eu vou aproveitar aqui um tempinho livre que eu tenho aqui e tentar já mandar aqui, ó. Tô fazendo Big Giant mesmo, porque eu tenho um objetivo aqui de talvez dividir isso aqui em dois. É, eu acho que é isso que eu vou fazer, ó. Mais ou menos aqui assim eu vou puxar daqui pra lá. Hum, talvez eu tenha exagerado, né mano? Opa, chegaram. Beleza. Posso transportar eles já. Entregar no aviário. Todos. Beleza. Talvez. Não, talvez não. Ah, apesar de que isso aqui já deu uma boa... Ai, caraca. Não, isso aqui deu uma boa... Deixa eu já fazer uma outra aqui desse lado também. Pega nessa ponta. Um, dois, três... Aí eu já cheguei no limite, porque pra variar o limite é curtinho, curtinho. A gente tem que se virar com o mapa que a gente tem, né? Não tá exatamente perfeito, mas beleza. Mas pelo menos aqui eu vou conseguir fazer tipo logo dois, tá ligado? Vou puxar pra cá. Beleza, já tá levado. Ai, que legal! Joga eles aqui dentro e eu saio lá. Ai, que legal. Tá. Estamos começando a dar conta da situação. Eu diria, e essas foram as suas últimas palavras. Mas por isso... Tantas ocasiões nos últimos... Alimentador de psívoros. Certifique que os pterodômitos consigam acessá-los, tá? Psívoros. O mesmo de sempre, os dinossauros. E minha necessidade obsessiva em ver tudo dar errado de camarote. Requer águas rasas, tá? Finalmente, doutor Malco. Ah, ah, doutora Dua. Você agora dá um significado mais literal à parte da inteligência da CIA, se eu estou correto. Faça o que possa. Requer águas rasas. Tá aqui, tem águas rasas aqui. Fazemos o que podemos fazer. Ah, tá obstruído pelo pterodômito. Ô, caraca. Até mais. Tempos peculiares. Afinal, os dinossauros estão literalmente vivos. Mas eles deveriam estar aqui? Não. Eles estão? Sim. Conclusão? Estão exatamente onde devem. Cara, que fita, né? Porque me parece um espaço pequeno ainda. Deixa eu mandar um guarda florestal. Agora são alguns outros assuntos. Dar uma olhada como eles estão. Assim, sim, sem dúvida. É por isso que eu trouxe uma pessoa. Área pequena, velho. Sabia. Pedra e espaços abertos. Nossa, a área pequena é demais, mano. Pior que eles mesmos estão obstruindo agora. Como é que eu vou ampliar isso aqui? Os dinossauros precisam de alimentadores para se manterem saudáveis. Ai, que merda, mano. Caraca. Pô, que caô, né? Putz, mano, que merda. Aqui. Boa. Foi. Vamos ampliar para cá. Mano, vamos ampliar o máximo que der, porque... Tá, beleza. Redoma da viária. Redoma... Ela constrói de uma vez só, né? Quando acaba o tempo, assim, ó. Tum. Beleza, mano. Agora eles vão ter bem mais espaço. E eles são de pedras também. Então vamos pegar umas pedrinhas aqui. Eles são de pedras grandes, hein, mano? Ainda preciso de mais pedra, mas é pouco agora. Então, beleza. Caraca, mano. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu pensei que eu não ia conseguir ampliar. Eu já estava pensando em, tipo, construir uma segunda, tá ligado? Não, mas deu certo. Beleza, mano. Eles estão felizes. Eles estão com conforto em 100%. E eles precisam de uma galeria de observação aviária, que é essa aqui. E aqui é o lugar perfeito já para ela. Já vou puxar uma estradinha. Deixa eu já mandar meus cientistas pesquisarem mais melhorias por enquanto também. Eu vou melhorar a estrutura mesmo, porque eu quero fazer os upgrades deles, velho. Por que que não dá? A habilidade é insuficiente. Limite cientista 3. Ah, porque eu preciso melhorar meus cientistas, né? Então, beleza. Vamos lá. Já vou mudar de logística aqui. Esse é o maior potencial. Beleza. Gulan vai treinar logística também, que no final das contas é o que tem de melhor. Shields vai treinar logística. E aí a Marta Sheen vai treinar bem-estar, mano. Porque pode dar a diferença ali na hora de... Porque ela é a que tem mais bem-estar aqui. Ah, e pode treinar mais, hein? Ah, não. Preciso de pesquisa. Bom, vamos lá. Hum, eu preciso de 9 pontos. Então, são vocês todos. Podem pesquisar para a gente já fazer melhoria para vocês em breve. Ih, está me pedindo aqui. Ih, está sem energia. Aí dei mole, hein? Aí dei mole, aí dei mole, aí dei mole. Por que está sem energia? Hum, que merda, hein, mano? Tá, eu já vou ampliar aqui meu sistema de energia. Mais ou menos para cá, assim, ó. Aí vai dar energia para esse pico, né? Fechou. E hoje eu estou com 3 jaulas grandes aqui. Eles estão fazendo a melhoria. 7 feijos possam ser vistos de uma galeria de observação aviar. Eles podem, mas não está avançando, né? Que engraçado. É como se de alguma maneira não fosse suficiente exibir visualização. Ah, que legal, velho. Pô, eles podem ser vistos. Eu não estou entendendo. Ainda está dando alguma coisa aqui, hein? O que é isso aqui, velho? Será que o lugar que eu instalei o bagulho ali ficou ruim? Deixa eu tentar fazer de um ângulo melhor aqui, talvez. Ah, tá. Porque ainda não terminou de construir. Peraí. Em construção 3, 2, 1. Foi. Beleza. Nisso, o treinamento dos cientistas já evoluiu também. E por motivo... Bom, ainda não tem o mapa de expedições, então eles podem voltar a fazer... Bom, vamos treinar primeiro, né? Cara, o potencial dele é muito alto. Eu vou jogar o máximo que eu conseguir dele de logística. E a Xinha, eu vou treinar o máximo dela. Aqui, boa. Agora já foi. E aí eu posso treinar ela um pouquinho agora também em logística, para ela me dar uma força quando for necessário. Todo o resto. Logística no talo. Beleza. Você, inclusive, pode descansar. Você também pode descansar. 6, 3, 2, 1. Foi. Piadinha. Piadinha. Ah, ok. Eu não estou te entendendo. O Dr. Malcolm contatou a Dra. Dua de Sabe-se-la-onde, quando estes répteis voadores viraram um problema. Por quê? Porque eles representam um perigo inédito. E ele está preocupado? É, deve ser por isso mesmo. Não vamos nos precipitar. Por enquanto, precisamos ter certeza de que os voadores estejam com um nível de satisfação alto. São dados verificáveis que podemos usar. Por hora, deixe as conspirações de lado. Alô? A gente está caçando animais pré-históricos, Claire. A realidade já não é mais a mesma. Beleza, já vamos dar essa tarefinha aqui. Show. Ah, posso mandar? Não posso. Pô, eu queria fazer duas expedições ao mesmo tempo, mas tudo bem. Ah, eu costumo ter mesmo. A instalação está funcionando como esperado. Temos ativos suficientes para prosseguirmos para a próxima etapa em breve. Estamos apagando incêndios localizados no momento, mas isso pode liberar um inferno inteiro sobre o mundo. Seu temor foi anotado. Beleza. Por enquanto, sugiro a gente focar neste local para garantir o bem-estar e a visibilidade dos animais. Além da segurança da equipe do DPV, é claro. Aprender a coexistir com dinossauros... Expanda a instalação do aviário ao aumentar a avaliação dos bens. Aprende a instalação do aviário ao aumentar a avaliação dos bens. Hum, entendi. Entendi, entendi. Ele quer que eu pegue mais voadores, mano. Ah, isso aqui é um voador, caralho. Agora que eu me liguei... Ih, caralho, mas eles podem viver juntos? Não. Eu preciso de dois minutos. Espera aí. Eu não sei se eles podem viver juntos. Agora que eu pensei... Ai, caralho. Bem... Sério, eu preciso de dados de conforto deles. Coabitação... Zero por cento. Água, pedra, espaços abertos. Bom, de resto, tudo. Cara, mas então. Mas eu tô com medo de coabitação, velho. Eu não sei se eles podem, mano. Eu não vou arriscar, não. Puta, mas eu vou ter que construir outro tarredoma. Sério? Ah, e agora, mano? Ué, e agora? Ué? Eu não sei se os que estão vindo, se eles podem também. Beleza. Aí eu preciso... O que eu preciso? Eu preciso do... Incubação de aviário aqui. Eu não quero arriscar, tá ligado? Tipo, se eu ver que os dois podem, aí beleza. Aí eu... Será que vai dar... Ui. Espera aí. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Não tá obstruído, né? Não brinca comigo. Tá obstruído pelo quê, Jesus? Não dá. Beleza. Tem energia elétrica. Ah, essa estrada não tá ligando a lugar nenhum. Ô, caralho. Fechou. Manda pra cesta. Come! Tá. Preciso mandar uma aguinha também aqui, né? Agora que eu me liguei, bem no meio aqui eu vou fazer uma aguinha. E vamos ver o que que esses bichos aqui curtem. Peixinho, peixinho. Eles querem peixinho? Peixinho é suave, sem caô. Peixinho é easy. Cadê o negocinho dos peixinhos aqui? Colocar peixinho pra eles. Tum. Lugarzinho de pesca. Você também tem noção. Vagano, solitário, conforto, 70%. Saúde, 100%. O que que ele precisa, mano? População tá chegando e ele precisa de areia, velho. Areia. Beleza. Já vamos agilizar isso aqui também. Areia on a show. Botar um belo canto aqui de areia, tal. Deixa eu ver como você tá. Solitário. Mas aí tá chegando a galera aí já. População 2. Água, areia, peixes. Beleza, mano. Posso, inclusive, mandar mais um peixinho aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, né? Bom, já vou dar uma olhada pra ver se eles, às vezes, eles são... Eles comem muito, tá ligado? Tô com medo disso só. Não tá dando. Tá bem na risca de comida, mas tá safe. Tá, é só esperar computar a pontuação. Deixa eu ver se eles aqui também estão suavão. Acho que eles estão suavão também. 100%, perfeita ambientação, 1.070 ali. Eu posso dar-lhe mais uma pesquisa enquanto isso, de ambiente. Tropeognato e Pteranodonte. Vamos ver qual que é esse trope... Ah, caraca, isso aqui eu não tenho, não. E é 4. Posso mandar um só. Vou mandar Childs. Childs vai. O Alasa vai descansar. E a gente vai fazer mais uma pesquisa de estrutura. Upgrade, não. Fazer essa pesquisa central aqui. Beleza, dar início da tarefa. E vou já planejar mais um aviário, mano. Se eu vou ter que mandar mais um aviário. E é real. Que vai ser por aqui mesmo. Pedra da taiga. Pode jogar pra cá. Limite de construção, ok. Posso dar-lhe pra cá, posso dar-lhe pra cá. Difícil, hein, mano, essa parada dos aviários. Nossa Senhora. Dá-lhe. Isso aqui então, mano. Aí, ó, eu... Cara, eu meio que ocupei todo o meu espaço, né? Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Agora, eu preciso instalar aqui o centro de incubação. Opa. Beleza, três de quatro capturados. É... Me dá dois minutinhos só pra terminar isso aqui, então. Já vou dar-lhe a estradinha. Já vamos mandar mais ou menos da estrutura a ver do que eu entendi. Então, a gente precisa mandar água pra eles, né? Eles normalmente pedem um pouquinho de água. Vou colocar um pouco de água aqui, um pouco de água aqui. E eles pedem o negocinho dos peixes, né? Então, normalmente, tá rolando esse pedido de peixe. Os bichinhos querem um sushi, meu. Vou colocar pelo menos um aqui, tá bom. Precisa demais, depois eu pego ali. Posso mandar a minha equipe... Opa, equipe errada. Guarda florestal, adicionar tarefa. Tá meio rolê, mas tudo bem. Tudo energizado. Uma galera visitando. Pode transportar os bichinhos pra cá. Vamos fazer a cesta com eles e vamos acompanhar o conforto deles agora. Tem peixe e tudo mais, é que eles pedem normalmente uma vegetação, né? Então, tipo, sei lá, areia. Areia, terra, pedra, sei lá. A gente vai descobrir agora. Aproveita que você tá aqui. Vem já aqui, já. Vai, vamos sentir um pouco de como eles estão. A entrega foi feita. Floresta. Ele precisa de floresta. Eu vou dar ele uma florestona. Opa, energia elétrica. Aonde? Beleza, reabastecido. O último que eu fiz foi esse aqui. É bom que eu fiz uns formatos diferentão, né, mano? Aí ficou fácil de achar. Deixa eu ver. Cadê vocês? Opa, tem um aqui, ó. Olha, feliz. Tá feliz. Tá feliz porque tem tudo. Peixe, floresta, espaço aberto e água. Tá lá. Tropeio o guinato mais uma vez. Nossa, velho. Mas por que minha nota caiu tanto? Oxi. Mas, chat, minha nota tá caindo. Sabotagem. Periodicamente, de repente... Ah, tá. Não, tá tranquilo ainda. É por algum motivo. Será que foi por causa do negócio da energia elétrica? Tá subindo de novo. 1.070. Tem alguma coisa pra fazer ainda, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhoria. Não é. Melhoria de cercado. Melhoria de estrutura, mano. Só se for daqui. Quanto tá morrendo? Quatro? A da Tchaios fazer essa pesquisa. Deixa eu ver. Eu acho que ainda tem uma última pesquisa pra fazer. É um Pitaranodonte. Vai o Alasa pra fazer essa aqui. E agora eu vou mandar uma coabitação. Esse é o papo. Deixa eu ver qual deles aceita melhor aqui a coabitação. Mano, todos eles aceitam um pouco de coabitação, né? Não me parece que nenhum deles tá com problema de coabitar com outros voadores, não. É, me parece que é suave. Então, vou dar ali. Já veio. Mais quatro. Chama. Vai ser na minha primeira aqui. Ah, sabe o que eu tô pensando? Eu não fiz ponto de observação, né? Será que é isso? Aí, 1.800, 1.800. Deu bom demais. Sem energia. O que que tá sem energia? Hum, que merda. Aqui eu vacilei. Aqui foi erro. Caralho. Eu vou dar ali mais uma operação. Mano, na real, eu tô tranquilo de orçamento. Vou jogar isso aqui pra cá só pra garantir que eu vou ter energia elétrica ali. Tá tendo uma nevasca. Meio embaçada. Agora eu preciso garantir que todos eles tenham 80% de conforto. Deixa eu ver a barrinha. Beleza, foi. Os bichinhos tão coabitando bem. É nessa aqui, né? Que eles tão coabitando. Ah, não. Acho que é. Deixa eu ver. Ui, mas tá faltando peixe pra eles, hein? Já resolvi isso aqui. Vou fazer mais um laguinho. E aí daqui eu já faço o peixinho pra eles. Ambiente perfeito pra esse. Os bico reto aqui tão bem. Hum... Os bico retos aqui tão bem. Deixa eu ver se eu acho uns bico torto. Pteranodonte tá feliz. Pteranodonte... Ué? Ah, eu joguei outros pteranodontes. Nossa, eu nem me liguei. Então, beleza. Acabou que eles nem coabitaram entre espécies, não. Tá safe. 30 segundos pra gente acabar mais essa missão aqui. Os três aviários tão tranquilos. Mano, mentira. Nossa, velho. Eu sou o rei dos pássaros, mano. É isso, é isso. Mais uma missão aprendidíssima, senhora. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Próximo vídeo, episódio final. Vamos só ver a cutscene que tem aqui. Sempre tem uma cutscenezinha. É, mano. Deixada, administrada e criada artificialmente, a beleza tem seu valor. Mas o que toca o coração humano é a simetria da natureza. Suas imperfeições, seus erros. Uma árvore que não pertence a um lugar, mas está exatamente onde deveria. Assim como os dinossauros. Com licença, Dr. Malcolm. Nós temos relatos de um grande grupo de animais à solta em Yosemite. Como eu disse, o caos não é extraordinário. Tá lá. Campanha Califórnia, velho. A galera no Parque de Yosemite. Oh, yeah. Vai ser legal. Vamos ver agora a etapa final. Mais de 2.500 quilômetros quadrados de área. Lar de uma das espécies de plantas mais antigas do planeta. A sequoia gigante. Ela cresce nessa área da Califórnia há mais de 60 milhões de anos. Talvez não seja à toa que os dinossauros estejam vindo para cá. As sequoias são plantas que estão em suas memórias genéticas. Então esse território pode ser perfeito para os dinossauros. Tá lá. Califórnia. Território perfeito para os dinossauros. Vamos dar uma olhadinha no... Que isso? Moleque. Moleque. A gente tem um trampo gigantesco para fazer agora. Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Fechou? Não esquece de deixar o seu like e clicar na playlist para ver muito mais. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Um beijo do Patifão. Até lá. E tchau. 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 Tchau.